Loja Nova Era Games O lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço Acesse já, primeiro link na descrição Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuelba e vamo comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje novamente eu trago pra todos vocês novidades de PES 2019 Bom, não tem por que trazer novidades de coisas que já chegaram no lançamento Porque são coisas que muitas pessoas já sabem Porque o jogo vazou e tem muitas pessoas que já estão com o jogo em mãos e já estão jogando né velho Eu infelizmente ainda não estou com o meu PES 2019 em mãos Mas assim que eu receber eu vou avisar pra vocês lá nas minhas redes sociais Então me segue lá em todas e principalmente me adicionei no meu Facebook Bom galera, já tem pessoas testando já o jogo oficial, o jogo completo Já sei também basicamente tudo que terá dentro dele Então eu trago pra vocês algumas coisas que chegaram por via DLC Que já foram confirmadas e outras coisas que também estão sendo especuladas Então são coisas que saíram nesses últimos dias Então mesmo que você ainda possui o jogo na sua casa Pode ser que você não saiba dessas coisas Então fica até o final do vídeo que é muito importante Lembrando, já deixa o seu like aqui embaixo O seu like está sempre me ajudando na divulgação do vídeo cara Está sempre me ajudando a promover o vídeo cada vez mais E me motiva como sempre a continuar trazendo mais nesse estilo Também não esqueça de se inscrever no canal e mandar esse vídeo pro seu amigo Porque agora que o PES 2019 vai sair Faltam apenas 3 dias para o lançamento oficial Eu estarei sim trazendo e cobrindo vocês de tudo do jogo Trazendo gameplays e séries no canal também Então se inscreve pra não perder E vamos lá começar Bom galera, primeiramente eu vou oficializando uma coisa que eu já tinha citado pra vocês Que poderia acontecer E sim, agora é oficial Adriano Imperador será o novo lendário de PES 2019, pessoal Há mais de 3 anos, pessoal, desde quando a Konami começou Com essa campanha de incluir lendários dentro do jogo A comunidade vem pedindo muito o Imperador E agora com a parceria que eles possuem com a Ended Milão Tudo ficou bem mais fácil Quem não se lembra, né pessoal, da famosa bomba que o craque brasileiro possuía E alguma informação bem legal é que o craque brasileiro virá com um chute Com a força do chute, pra ser mais específico Em 99, ou seja, ele terá uma bomba absurda, cara Que notícia animadora é essa pra todos nós, né velho Mas muitas pessoas ainda, quando eu falei que sim, que poderia chegar o Adriano Imperador Em alguns vídeos atrás ainda, quando não havia sido confirmado Muitas pessoas sim, zombaram Falando que isso não iria acontecer Mas agora vimos a confirmação Adriano Imperador em algum momento da vida do PES 2019 Não sei se já no lançamento oficial E estará sim chegando um com... Pra tirar ele nos packs do MyClub Isso é muito bacana E junto com o craque, pessoal Teremos outras lendas do Inter de Milão Como o craque Reboca Que bate uma foto como poucos, né velho E os outros também são o Cambiasso E o Dior KF Quatro lendas da Inter de Milão Que já foram anunciadas Vamos esperar pelas próximas Que serão anunciadas daqui pra frente Das outras equipes parceiras também E por DLC, pessoal Durante toda a temporada de PES 2019 Novos lendários vão chegar Assim como novas bolas, chuteiras, clubes E ligas sim, galera Muitas pessoas ainda achavam que não teria alguma nova liga presente E aí já eu falo sobre isso, velho Fica até o final do vídeo que eu vou falar Se tem a possibilidade de alguma nova liga aparecer no PES 2019 Fora os estádios também que chegaram à franquia E esses estádios, pessoal São o Celtic Park O Ibrox Stadium O Stadio de Luiz 2 E o Palestra Itália Esses estádios Esses quatro estádios Estarão chegando via DLC Esses estádios que foram confirmados Pode ser a confirmação de algum outro Que esteja chegando E uma DLC futura Mas esses são os estádios Que já foram confirmados Mas não deu tempo hábil Para eles incluírem já no lançamento do jogo Por isso que eles trabalharão Para incluir em alguma próxima atualização E agora eu vou destacar para vocês Algumas novas faces para o PES 2019, galera Novas faces que são sensacionais, velho Porque os gráficos do PES sempre foram muito bons E com essas novas faces escaneadas Tenho certeza que a qualidade vai sim Progredindo a cada ano Primeiramente, vocês estão com essas cinco novas faces Que é do Harry Kane O Dele Alli O Zaha Mili Vojevic E o Lascelles Cinco jogadores Três muito conhecidos entre nós E estão com suas novas faces escaneadas E muito, muito bem feitas Não só esses cinco jogadores também, pessoal Mas esses que são os cinco principais jogadores Com maiores overs do game Bom, o Messi e o Cristiano Ronaldo Para muitas pessoas isso seria um pouco injusto Os dois terem o mesmo overall Pelo Cristiano Ronaldo É claro, está despontando bem mais Nessa temporada que o Messi Mas eu acredito mesmo que seja Porque o Messi é o garoto propaganda do PES 2019 Então eles deram essa igualada O Neymar também Com um novo estilo de cabelo O Salah E o Anthony Griezmann Sim, galera Cinco jogadores com suas novas faces Que ficou sensacional A face que o Griezmann estava presente Na demo, né, cara Que eu até fiquei um pouco com medo De eles levarem pra versão final Estava muito antiga E eles sim corrigiram Para que na versão final Venha, assim, com a sua face atualizada É claro que o cabelo do Griezmann Já está crescendo Mas, mano Não se leve isso em consideração também, né E uma coisa que pra muitas pessoas é interessante Eu vou citar porque é uma informação do FIFA Mas também se enquadra ao PES também, galera Porque como vocês sabem O Borussia Dortmund Que até então era parceiro oficial da Konami Eles interromperam a sua parceria Muitas pessoas não entenderam o motivo E muitas pessoas também já sacaram na hora Que é uma possível parceria com o FIFA 19 E sim, galera É o que aconteceu Tivemos a confirmação De que o Signal Iduna Estará presente no FIFA 19 Já o anúncio da parceria oficial Entre essas duas empresas Mano, o que todos nós esperávamos, né, cara Provavelmente a EA Sports Consultou o Borussia Dortmund Deu um dinheiro maior Mesmo tendo essa equipe licenciada Ainda não possuía o seu estádio E agora sim Eles interromperam essa parceria com a Konami Não estará nem presente no jogo do PES 2019 E aí o seu Signal Iduna Seu estádio estará retornando A franquia do FIFA Eu vou falar alguma coisa pra vocês, pessoal Uma informação bem legal Porque pra muitas pessoas Já sabem, né Que não teremos os placares oficiais Das ligas autênticas Só que a própria Konami, pessoal Disse que muitas coisas Chegam em DLC Uma coisa curiosa É que a versão do PES Do Wii 2019, pessoal O N11 2019 Está muito bem atualizada E recentemente também, pessoal A Konami lançou uma foto do Milan Já com o seu uniforme atualizado E assim também Muita gente está achando Que a DLC 1.0 Que já deve chegar No dia 30 de agosto mesmo Ou que o próprio Day 1 Seja algo que complemente o jogo, pessoal Com algumas novas coisas Porque já temos presente Já no PES 2019 atualmente As cenas de transições Dos campeonatos Ou seja, o campeonato oficial As cenas de transição Que é utilizada na realidade Eles estão presentes No PES 2019 Apenas ainda não Com seus placares E as ligas brasileiras Pessoal da Argentina Que ainda não possuem Cenas de transição Talvez isso também Seja agregado Via DLC Então muitas pessoas Estão especulando Que já possuem Essas transições Mas ainda não deu tempo Para eles formarem Sim os designs Dos placares De todas essas ligas autênticas E incluírem já No lançamento do jogo Então muitas pessoas Estão especulando O Day 1 Deve chegar todos esses placares E esperamos sim Que eles incluam Um placar diferenciado Para o nosso campeonato brasileiro Porque sim É um campeonato autêntico É um campeonato licenciado Então assim como os outros Merecemos sim também Um pouco de credibilidade Com um placar diferenciado Destacado somente Para a nossa liga Bom pessoal Agora eu vou mostrar Uma informação muito interessante Sobre a Master League Que muitas pessoas não sabiam Mas infelizmente Eu não vou mostrar a cena Neste vídeo Porque o jogo ainda Não foi lançado oficialmente Então qualquer pessoa Que mostre alguma cena Do jogo Algum vídeo Acho que foto Não tem muito problema Mas algum vídeo Do jogo Irá sim estar Tomando strike da Konami Então eu não vou mostrar Para vocês Mas eu vou mostrar Para vocês Que agora Aquelas cenas De notícias Do Master League Que tem presente No próprio menu do modo Eles estão Não só com imagens Que noticiam vocês O que está ocorrendo No modo Mas sim vídeos Agora também teremos Vídeos ali no meio Isso é muito legal Novas animações Que estarão presentes Eu só vi uma até agora Que é uma conversa De um treinador Mas eu não vou mostrar Para vocês Vocês só estão vendo A foto aí Só que nesse meio Onde vocês estão vendo Aquela notícia destacada Tem um vídeo rolando Isso é muito bacana Quero ver quantos vídeos Quantas cenas Eles incluíram Para incluir Nesse pequeno noticiário Isso eu acho muito legal Agrega muito ao modo E sem dúvida Dá um realismo Uma outra imersão Para vocês Que nem basicamente Como é o Breaking News No FIFA 19 Ou seja Espero que eles Incluam muitas Muitas informações E muitas animações Nesse noticiário esportivo E o que muitas pessoas Podem me perguntar E já estão me perguntando É o que está ocorrendo Na Gamescom Porque a Gamescom Está em andamento Está se encerrando Já né Então muitas pessoas Não estão nem vendo As informações Nem sentindo o cheiro Das informações De PES 2019 Porque realmente Não está saindo nada O evento se mostra Bem calado pela Konami Eles não estão soltando Muitas informações Mas a única coisa Que tivemos É a confirmação Que o Milan Continua parceiro Do PES 2019 Inclusive Como eles fizeram Com todas as outras equipes Eles mostraram Um trailer de anúncio Que eu vou estar deixando Aqui na descrição Porque eu não posso mostrar Porque eles sempre estão Dando direitos autorais Nesse tipo de vídeo Então você que queira Ver o trailer Vou estar deixando Aqui na descrição Mas é só um trailer Mas é só um trailer de anúncio Mesmo Onde eles confirmam A continuação Da parceria Que eles possuem Com o Milan Por isso até que eu citei Para vocês Que o Milan Não estava ainda presente Como parceiro Lá no seu site oficial Porque isso ainda Não tinha sido concretizado Mas agora está concreto Que o Milan Segue como parceiro Para o PES 2019 Pessoal Agora eu vou citar Para vocês pessoal Algum possível conteúdo Que pode estar chegando Via DLC No PES 2019 Galera Assim podemos ter A inclusão De novas ligas Até Porque o Lenivo Que é o gerente Da marca PES na Europa Deu uma entrevista Muito animadora Ao portal Game Reactor Bom vocês estão aí Na tela O que que ele disse Mas resumindo basicamente Para o contexto geral Ele não cita a palavra Novas ligas em específico Mas ele cita aqui Em DLC pessoal Novos clubes chegarão E de uma coisa Dá para se ter certeza Que time Existem sim prontos Na base de dados do jogo Assim como eu já sei Para vocês Em alguns vídeos atrás Porque hackers Invadiram a base de dados Da demo E acharam sim Coisas presentes Na base de dados do jogo E esses times Ainda estão presentes por lá Então pode ser sim Que eles incluam Em alguma possível DLC Futuramente E a liga chinesa Por exemplo pessoal Está 100% licenciada Lá na base Eles já trabalharam em tudo Fizeram os uniformes Os logos E até os próprios jogadores Eles só estão esperando O momento certo Para incluir Em algum lançamento do jogo Até em uma possível DLC Portanto pessoal Temos duas possibilidades A primeira é que Algum rolo com a liga chinesa Ainda não deu certo Então em futuras DLC A Konami insira sim Esses times de forma Solta ao jogo Mas não presente nessas ligas Mas sim nas outras equipes Que tem solta Sem suas ligas presente Onde tem aquele mistão De times europeus Times americanos E assim vai Ou outra coisa Que podemos ter pessoal É que a liga chinesa Venha toda licenciada E ela insira mais Alguns times soldos A parte no jogo Isso seria muito bacana Sem dúvida nenhuma Porque a liga chinesa Foi confirmada Que virá presente sim No FIFA 19 Então ver ela confirmada Também no PES Agregaria muito Aos dois games Galera Sem falar que o PES Está incluindo muitas ligas Nesse último ano E sem dúvida Que a liga chinesa Seria uma dessas principais Porque lá Mesmo não tendo muitos times Conhecidos Famosos No cenário mundial Do esporte Lá tem muitos jogadores Sim cara Muitos jogadores famosos Que agregaram sim Demais ao game Sem falar que vocês Poderiam utilizar ele Na sua Master League Ou até no seu próprio My Club Então sem dúvida Que seria muito bacana Ter essa liga presente no jogo Bom pessoal Agora vamos esperar Para ver o que acontece Nessa novela Dá para dizer que é uma novela Dessas ligas do PES 2019 Esperamos sim Que tudo corra bem E quem sabe A liga chinesa Não só como a liga chinesa E alguns outros times Também sejam incluídos Já via DLC Então eu vou ficando por aqui Galera só lembrando Que se isso se concretizar Irá sim chegar via DLC Porque já está tudo pronto Não tem desculpas Da Konami falar Que ela está em produção A liga Para eles incluírem Em um futuro próximo Porque já está tudo pronto Na base de dados do jogo Eles só estão esperando O momento certo Para liberar para todos nós Então vamos torcer Para que isso ocorra Embora as chances Não sejam tão altas Vamos torcer Porque ainda existem Possibilidades disso acontecer Ainda nesse PES 2019 Eu vou ficando por aqui Eu quero a opinião de vocês Aqui nos comentários Galera Não esqueça de deixar O seu like aqui também Que o seu like está sempre Me ajudando demais Se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Galera Até o dia 28 Que sairá sim Mais informações oficiais E até a própria gameplay Do PES 2019 Aqui no canal Até a próxima E... Falou! Tchau, 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 tchau E... Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti